O quadro passando no ponto, é, sem passar pano pra ninguém, eu não passo não, hein? Nem todos os degraus dos ônibus circulam em Salvador, possuem padrão na altura. Bom, quem vai explicar tudo pra gente, já brilhando no telão de volta, é a querida repórter Larissa Baracho. Ô Larissa, mais uma vez, bom dia pra você, não passe pano pra ninguém, por favor. Eu volto, viu, Cazé, como passando no ponto. Hoje eu não estou com o meu paninho, mas eu estou com a minha trena, porque hoje eu estou, desde cedo, fiscalizando aqui os degraus dos ônibus do transporte público de Salvador. Vou embarcar agora, viu, Casimiro, na linha agora da Boca da Mata. Vou conversar com o pessoal, mas a gente já sabe que a dificuldade, muitas vezes, pra subir e descer do ônibus é complicado. Principalmente pra quem tem problema de locomoção, é idoso. É questão também da segurança. Vocês vão acompanhar uma matéria que eu fiz mais cedo aqui na Estação da Lapa. Eu conversei com os usuários, falei com relação também a essa questão. Então, o ortopedista vai dar dicas e muito mais. Então, você vai acompanhar a partir de agora. E eu fiscalizei, viu, Cazé, se está dentro do limite aí estabelecido como padrão ideal pelo inmetro de 45 centímetros. Vamos acompanhar? No Passando no Ponto de Hoje, vamos falar de um assunto que pode passar despercebido na correria do dia a dia para muitos usuários do transporte público. Os cuidados ao subir e descer dos ônibus. Pode parecer um exercício simples, mas não é tão simples assim. Pode causar acidentes e também problemas à saúde. Sobe, desce, sobe de novo, desce novamente. É um sacrifício para qualquer um e que piora dependendo da roupa, do peso das sacolas, de problemas de locomoção, idade, entre outros fatores. Quem utiliza diariamente o transporte público na capital baiana, fala sobre essa dificuldade e se a altura dos degraus influencia ou não. Mas se sempre o degraus fosse mais baixo, para as pessoas é melhor para subir. Eu, mesmo uma vez, tomei um tombo no ônibus que até estou doendo até aqui agora. Horrível, horrível. Dificulta muito. Dói os joelhos. Os velhos têm muita dificuldade. Ainda estou um pouquinho mais nova. Estou de boa, né? Mas é horrível. Eu não vou dizer que está alto nem que está baixo. Está dentro de um padrão. Agora, muitas vezes, o terreno acidentado dificulta o motorista parar perto. E esse vai e vem entre o meio-fio e o ônibus é que tem dado acidente, pessoas tropeçando, pessoas que têm problemas de locomoção. O Inmetro determina que o primeiro degrau dos ônibus fique no máximo a 45 centímetros do chão. Mas você sabia que, com essa altura, o nosso joelho e também a coluna recebem impactos que chegam a ser três vezes maiores que o peso do corpo? O ideal, na realidade, é que a gente tenha no máximo 20 centímetros. Algumas cidades do Brasil já estão mudando essa regulação para diminuir para 20 centímetros. Lá, quando a gente entra no ônibus, está batendo na faixa dos 45 centímetros. Aqui na porta do meio, 37 centímetros. E na porta traseira, 40 centímetros. Essa foi a fiscalização que a gente conseguiu fazer aqui em um dos ônibus que circulam na capital baiana. Como o padrão ideal não é o oferecido, o especialista dá dicas de prevenção. Quando você for subir no ônibus, você deve utilizar o corrimão como apoio. Por quê? Porque isso vai ajudar você a sobrecarregar menos o seu joelho e sua coluna. Quem trabalha transportando os passageiros diariamente também fala dos cuidados de segurança para evitar acidentes. Porque tem lugar que não tem como você parar, por causa que tem obstáculo, buraco, essas coisas. A gente para afastado, às vezes, quando não tem condições. Mas, geralmente, os cuidados são esses. Para próximo, para não ter essa dificuldade do idoso deficiente subir. Vamos agora passar no ponto, sem passar pano, voltando com Larissa Baracha. Hoje é dia do quadro, passando no ponto. E ela está fiscalizando a altura dos degraus, mas agora está dentro de ônibus. Fazendo, qual é a linha que você está, Larissa? Eu esqueci de perguntar na sua outra entrada ao vivo. Você está indo para onde? Caseros, estou na linha Boca da Mata Lapa. Passando agora aqui pelo Ogunjá. A gente continua falando sobre esse assunto. Vocês acompanharam na reportagem os cuidados para a segurança e para a saúde da gente ao subir e descer os degraus do transporte público na capital baiana. A gente sabe que muitas vezes parece um exercício simples, mas não é. Pode causar risco. O ortopedista, inclusive, deu dicas. Falou sobre essa questão do limite máximo que o Inmetro estabelece como um padrão ideal de 45 centímetros. Vocês viram que na entrada chegou nos 45 centímetros. Na porta do meio aqui, por conta da acessibilidade, aí já diminuiu. Mas eu vou tentar conversar com o pessoal para saber, porque são várias as questões, né? Questão de mochila, idoso, gente com problema de locomoção. Então, precisa ter esses cuidados. Vou tentar conversar com o pessoal. Bom dia, tudo bem com o senhor? Posso falar com o senhor rapidinho? Não, deixa eu falar com o pessoal aqui. Tudo bem com a senhora. A senhora tem filho, está com o seu filhote com o menininho também. A gente sabe, por exemplo, com questão dos degraus. A senhora acha alto demais, baixo? Como é a questão de locomoção para subir e descer com as crianças? Eu acho alto. Acha alto? Alto. Às vezes dá dificuldade, principalmente com as crianças, na hora de subir? Sim, sim. Então, a senhora acha que poderia, né, dar uma diminuída? Sim, com certeza. Já aconteceu alguma situação de acabar caindo ou presenciar alguma situação assim? Não, ainda não. Mas às vezes dói, né, para subir e para descer também? Joelho principalmente. Joelho pesa. Vai para onde a senhora, meu amor? Eu estou indo para Saramandáia. Pega o transporte público sempre? Sempre. Então é um exercício que a senhora faz diariamente? Diária. Muito obrigada, viu, pela atenção, por conversar com a gente. Tentar conversar com mais alguém aqui para saber se tem dificuldade ao subir e descer no ônibus. Tudo bem com a senhora, meu amor? Como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, pega ônibus sempre? Pego. O que você acha da altura dos degraus? Muito alto. Alto demais. Às vezes eu tenho até de me segurar, porque é muito alto para suspender as pernas, né? Fica complicado. Fica. Eita, obrigada, viu, dona Maria. Vai seguir aí seu percurso. Que Deus abençoe a senhora e todo mundo aqui no ônibus. Eu vou seguir, viu, Cazé, passando aqui pelo Agunjá. Sigo passando no ponto, falando sobre esse assunto hoje. E fiscalizando, né? Porque a gente adora esse quadro, mas a gente também cobra quando tem que cobrar pelo bem da nossa população. Volto com você aí no estúdio.